Helena Inês é atriz de um dos períodos mais férteis do cinema brasileiro. Foi casada com Glauber Rocha, trabalhou em vários filmes de Júlio Bressani e viveu com Rogério Sganzella. Ou seja, não dá para pensar no cinema novo e no cinema marginal dos anos 60 e 70 sem Helena. Sua atuação sempre foi libertária, inquieta e provocante. O bandido da luz vermelha, mulher de todos e cara a cara mostram que para ela, a arte de representar é uma ciência tão exata quanto a matemática. O que foi exatamente esse movimento cultural e que me atraiu, estou entendendo, para a arte. Sem esse movimento cultural era difícil, estou entendendo, uma menina baiana de 17 anos querer fazer teatro e cinema era impossível. Então eu acho que eu tive essa formação privilegiada da escola de teatro, de música com Collier Reuter, de teatro com Martim Gonçalves, de dança com Ian Carrudisca, que foi exatamente a base da minha formação. Pereio é um dos mais polêmicos e anárquicos atores desse país. Eu não sou contra a televisão, a tecnologia, imagina. O que eu não tolero é o regime de novela. O que se pode chamar de cinema brasileiro? Pintou uma tendência, aí tem um cara que imitou aquela tendência, aí a imitação da imitação da imitação resulta numa escola cinematográfica. Ele falou, o que é dirigir para você, para não atrapalhar os atores? Eu disse, então, exatamente, para mim, reger é não atrapalhar meus músicos. Lucélia Santos é paulista e começou no teatro aos 14 anos. A transposição da obra dramatúrgica do Nelson no teatro para o cinema, como linguagem. Nesta pequena ilha, ou parte de ilha, vive o guerreiro povo Malpere. Aqui, não respeitava um artista. Pela primeira vez na história, eu acho que do teatro brasileiro, aconteceu esse fato. Ele chegou e disse assim, eu compro o passe do ódio. Deus e o diabo, eu considero uma grande experiência cinematográfica, que foi realmente uma grande experiência. Um machado de Assis, eu disse, já aceitei. Deus e o Pai do Céu, vem a verdade em nós. Leonardo Medeiros estudou teatro na Universidade de São Paulo e na Associação de Teatro Britânica, na Inglaterra. Eu gostaria muito de ser surpreendido, porque o que tem acontecido é que eu tenho recebido muitos, eu tenho lido muitos roteiros e recebido muitos convites para fazer um personagem um pouco parecido. Quando eu era garoto, eu queria ser diretor de cinema. Eu trouxe um presente de Natal para você.